Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender como fazer um arco composto. Exposto sobre a bancada, nós temos todos os materiais que vamos necessitar para a elaboração do projeto. Vamos à lista. Eu vou utilizar uma mola de 10 cm, mola de pressão, dois bastões de alumínio com 34 cm de comprimento. Observe que já foi feito algumas perfurações no bastão e a fixação desta gola na extremidade inferior. Nos dois bastões foram feitas as mesmas perfurações. Vou necessitar também de alguns parafusos, porcas e arruelas. Vou necessitar também de duas roldanas. Vou estar utilizando essa que eu aproveitei de sucata de impressora. São duas roldanas em cada extremidade das varetas de alumínio. Vou utilizar também um bastão de ferro. Esse tem 32 cm. Foi feito também algumas perfurações nas extremidades e outras perfurações onde nós fixamos dois ganchos, onde nós vamos estar prendendo o fio de nylon. Nós optamos aqui pela utilização do nylon, ok? Observe que no interior tem um cilindro de madeira que auxilia a fixação desse gancho aqui, ok? Lembrando que esse bastão de ferro tem 32 cm de comprimento. Portanto, vamos dar início à montagem do arco composto fixando as roldanas, as varetas de alumínio. Vamos utilizar para isso parafuso e porcas. Então vamos lá. Vamos para essa etapa. Essa é a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. Fixação das varetas de alumínio na barra principal. Vamos utilizar mais parafusos, porcas e arruelos. Vamos fixar agora a mola. Dessa forma aqui. E agora vamos fixar o nylon, 90 cm. Vamos prender aqui um dos ganchos. Do outro lado. Vamos passar aqui por essa roldana. Pressiono aqui para passar pela outra roldana. Ok. Nosso arco está finalizado. Bem, a flecha foi feita com a vareta de alumínio, a ponteira prego, dura epóxi e pena para dar certa estabilidade, ok? O disparo é feito da seguinte forma. A gente posiciona no centro aqui do nylon. E ao puxar, observe que a mola gera uma torção. E aí é feito o disparo. Agora vamos para os testes do nosso arco composto. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos em breve. Fica agora com o vídeo demonstrativo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!